Esse vídeo é pra todo mundo que vai fazer Enem, mas especialmente pra você que já desistiu ou tá pensando em desistir. Calma que vai dar tempo de revisar tudo até o dia da prova e eu vim provar isso pra vocês e entregar um material gratuito maravilhoso. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que esse vídeo te encontre em um momento bom, mas se te encontrar em um momento difícil, eu já tava planejando isso. Porque no vídeo de hoje eu vim provar que vai dar certo sim e vai dar pra revisar tudo que precisa até o dia do Enem 2021 e entregar um cronograma gratuito que eu preparei com muito carinho pra você conseguir revisar todas as matérias mais importantes até o dia da prova. Da mesma forma que no ano passado eu fiz isso pro Enem 2020, esse ano teremos sim o material para os atrasados do Enem 2021, pessoal. Eu preparei um cronograma com mais seis professores que revisaram tudo, baseado nos assuntos que mais caem no Enem. Estatisticamente, né, de acordo com as grandes redes de cursinho, eu juntei todas essas estatísticas e aí eu coloquei tudo no lugar certinho pra você conseguir estudar seis dias na semana, né, folga aos domingos ou qualquer dia que você quiser e revisar tudo a tempo da prova. Então, pessoal, pra acessar o cronograma é só ver o primeiro link que tá aqui na descrição, tá? O cronograma, ele tem 45 dias úteis porque ele conta de amanhã, esse vídeo tá saindo um domingo, né ele começa amanhã, segunda-feira, 4 de outubro e vai até o dia do Enem. Então, até lá, pessoal, eu coloquei 45 dias úteis de estudo, eu tirei os feriados e tirei também domingo pra você descansar um dia na semana e coloquei pra você estudar quatro matérias por dia. Então, são quatro conteúdos. Eu deixei os títulos, né, das matérias de uma forma que você encontre facilmente esse conteúdo em videoaulas, no YouTube. Se você procurar no Google o nome da matéria igual está no cronograma, você vai encontrar resumo. E no caso da minha matéria, né, de história, eu já deixei o link dos meus vídeos quando tem já deixei o link das aulas dos meus cursos pra quem tem os cursos também que eu ensino as matérias. Recomendo muito também, pessoal, eu tenho um curso gratuito aqui no canal que é o História do Brasil pelo Brasil. Então, as aulas de História do Brasil estão muito boas. Recomendo que vocês assistam esse curso, tá? São 15 vídeos e realmente ficou muito bem feito. Eu viajei pelo país pra explicar a história. Então, nos dias correspondentes a essas matérias, eu já deixei o link das aulas do curso de História do Brasil pelo Brasil, que tá aqui no YouTube, totalmente gratuito. E o objetivo desse cronograma é que ele te ajude a não desistir. Eu sei que tá muito difícil, que eu mesma, né, quase desisti desse Enem. Fiquei muito desmotivada, muito chateada por tudo que tá acontecendo, né, seja de pandemia, seja de política, seja de saúde, né, as coisas ainda não melhoraram totalmente. Mas, na medida do possível, eu quero continuar ao lado de vocês, ajudar vocês. Eu já fiz um vídeo desabafando sobre isso, né, sobre como que eu realmente quase desisti. Mas eu percebi que o meu compromisso não é com o Ministério da Educação, nem com o Enem em si, mas com todos vocês que estão inscritos na prova, que vão lá no dia da prova. E eu acho que vale sim a pena fazer o Enem, mesmo que você não tenha estudado tudo que você queria, mesmo que você não tenha se dedicado da forma que você queria. Ninguém, né, pessoal? A gente dá o nosso melhor, mas esse ano o nosso melhor tá bem mais ou menos, porque tá todo mundo meio ferrado da cabeça, né, convenhamos. Então, o objetivo desse cronograma é te acompanhar até essa reta final. Vou continuar postando vídeos, pessoal, duas vezes na semana, mais perto do Enem, vou postar ainda mais vídeos. Então, vou acompanhar vocês nessa jornada. E o cronograma, ele é personalizável. Eu coloquei, né, as matérias, eu e os outros professores, a gente colocou as matérias seguindo uma ordem, né, que a gente achava mais relevante. Mas se você quiser mudar a ordem das matérias, pode. Se você quiser mudar o dia de descanso que eu coloquei aos domingos, pode também. Eu não coloquei horários pra você montar o horário de acordo com o que é melhor pra você. Só deixei lá os dias e a lista das matérias pra estudar. Então, esse cronograma, ele tá prontinho, mas se você quiser alterar e melhorar ele de acordo com a sua rotina, com o que você se dá melhor, tá livre pra fazer isso, tá? Esse cronograma é pra você usar, abusar do jeito que você quiser. Em relação à redação, pessoal, eu também não especifiquei o que fazer em cada estudo de redação, porque vai do que cada um precisa. Eu recomendo que você faça pelo menos uma redação por semana. Só alguns dias que eu especifiquei, ah, estudar repertório, ah, estudar, revisar redações antigas, isso e aquilo. Mas, no geral, redação foi a única matéria que eu não especifiquei exatamente o que é pra você fazer a cada dia, tá? Mas não se preocupem com isso, que até lá vai ter muito vídeo de redação, muito vídeo de temas aqui no canal. E é isso, pessoal. Esse material foi feito com muito carinho por mim, mais seis professores, mais um ilustrador que fez um desenho lindo pra capa, pra motivar você, pra te incentivar a não desistir nessa jornada. E o que vocês precisarem, estarei sempre aqui nesse mesmo local, não largo vocês. E lembrando que se você precisar de uma ajudinha a mais, de um puxãozinho a mais em redação, tem a minha super revisão de redação, que tá com um valor promocional, é um mini curso com apenas uma aula e a minha apostila, que é cheia de conteúdo. Então, se você estiver precisando de uma forcinha a mais, não deixe de verificar lá no meu site, deboralaladim.com.br. Mas, de qualquer forma, o cronograma tá aqui. Aproveitem, pessoal, usem sem moderação, compartilhem, inclusive, manda no grupo da sua sala, manda pros seus colegas, pra aquele seu parente que você sabe que também tá estudando pro Enem, que isso também me ajuda muito a crescer e ajuda a alcançar mais pessoas, né? Que é o objetivo maior disso tudo. Que menos pessoas desistam e que a gente se dê bem no dia da prova. Eu conto com você, acredito em você, vai dar tudo certo. Não desista. Até lá, dá tempo sim de estudar. São mais de 40 dias úteis, dá pra revisar muita coisa, dá pra se preparar. Então, não desista, porque tá tão pertinho de acabar, tá tão pertinho da linha de chegada. Então, não faz isso. Continua estudando, que vai dar tudo certo. O cronograma já começa amanhã, tá? Então, conto com vocês. O cronograma está aqui na descrição. E muito obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui. E pra você que vai entrar nessa jornada junto comigo a partir de amanhã. Vejo vocês no próximo vídeo e na próxima aula. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!